Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o aeroplano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas, perceba essa necessidade de renovação. Nós estamos hoje aqui em nosso programa falando a respeito da questão do desenvolvimento mediúnico porque normalmente as pessoas se interessam, quase todas as pessoas se interessam por essa questão do desenvolvimento mediúnico, do progresso mediúnico. E Dr. Odilon responde algumas questões neste livro. O problema com as reuniões de desenvolvimento, ele disse assim, é que os médiuns equivocadamente pensam que o seu desenvolvimento esteja afeto tão somente a elas. Repetimos, desenvolver mediunidade é espiritualizar-se. Pronto, está definido. Desenvolver mediunidade é espiritualizar-se. Espiritualizar o espírito do médio. Vejamos bem, antes do espiritismo, antes da codificação, a mediunidade já existia. Mediunidade não passou a existir com o espiritismo. Mediunidade não passou a existir com Allan Kardec. Por exemplo, como é que se formaram aqueles médiuns que cooperaram com Kardec na codificação? Como é que as meninas Budan, por exemplo, elas se formaram? Como é que a senhorita Jafé se formou? E tantos e tantos outros médiuns que cooperaram com Kardec na obra da codificação. Como é que eles se formaram? O Livro dos Médiuns não existia. A doutrina estava sendo codificada. E evidentemente que esses espíritos que cooperaram com Allan Kardec e esses médiuns se prepararam também no mundo espiritual, mas também desenvolveram a sua sensibilidade em vidas passadas, em vidas anteriores. Por exemplo, os santos da Igreja Católica são considerados, muitos deles, médiuns. Vários fenômenos com os santos da Igreja Católica nunca estudaram mediunidade, mas eles se espiritualizaram. Eram seres espiritualizados. Teresa d'Ávila, por exemplo, psicografava. Teresa d'Ávila era médium vidente, clare audiente, de desdobramento, saia do corpo. Em sua autobiografia, ela fala a respeito de tudo isto. São Francisco de Assis também ouvia vozes. Joana d'Aque ouvia vozes. Se nós formos no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, os profetas todos eram médiuns. Como é que eles se tornaram médiuns? Eles eram seres especiais? Será que o médium é uma criação especial do Criador? Absolutamente não. Não há nenhum ser. Não existe nenhum ser criado especialmente. Não há privilégio. Todos esses espíritos, eles procuraram se espiritualizar. Eram voltados para a espiritualidade, a sua própria espiritualidade. O médium para desenvolver mediunidade, ele não pode contar só com o espírito. Aliás, o espírito concorre, mas é o médium o principal responsável pelo cultivo de suas faculdades psíquicas. E como é que nós nos espiritualizamos? Já que desenvolver mediunidade é espiritualizar o espírito do médium. Como é que nós nos espiritualizamos? Através da vivência do evangelho. A rigor, o melhor livro para desenvolvimento da mediunidade é o evangelho. É o evangelho segundo o espiritismo. Se alguém perguntar assim, existe alguma cartilha para se desenvolver a mediunidade? Tem, é o evangelho. A mediunidade espírita, o evangelho segundo o espiritismo. Para se desenvolver espiritualidade, qual o melhor livro? É o evangelho. E os livros que derivam do evangelho do Cristo? O Cristo é o maior desenvolvedor, digamos assim, das faculdades psíquicas dos seres humanos. É ele, quando nos ensina o amor, a bondade, a tolerância, o perdão. Isso tudo vai mexendo com a nossa sensibilidade. Vai mexendo com a nossa mente, a nossa casa mental. E mexendo com os nossos pensamentos, vai mexendo com os nossos órgãos de sensibilidade. Apurando os nossos órgãos de sensibilidade. Então, muita gente fala assim, ah, se eu ler o livro dos médios, eu vou desenvolver a mediunidade? Olha, você vai conhecer mediunidade. Se você estudar a codificação, você vai conhecer a mediunidade teoricamente. Agora, na prática, o trabalho é com você. O serviço é com você. Você tem que ser bom, procurar ser bom, tolerante, abração à tarefa de socorro às pessoas, compreender as pessoas, aprender a meditar, a orar, a pensar sobre aquilo que lê. Porque tem muita gente que lê e não pensa sobre o que lê. Tem muita gente que decora. Eu conheço pessoas que têm na memória o livro dos Espíritos. Eu conheço pessoas que citam de memória. Na pergunta tal do livro dos Espíritos. Ou na página tal de o livro dos médios. Na edição tal da editora tal. Isso é memorizar. Isso é memorizar. Memorizar qualquer um pode memorizar. Exercitando as faculdades da memória. Você pode memorizar. Então, se você estuda, você tem um conhecimento teórico. Você conhece mediunidade. A história da mediunidade. Você conhece as técnicas de mediunidade, de meditação, de reflexão. Os tipos de mediunidade. O que é o médium de psicofonia? O que é o médium de psicografia? Como é que o médium atua? Como é que o espírito pode se aproximar do médium? O que é animismo? O que é mistificação? O que é obsessão? Como distinguir uma coisa da outra? Mas se você quer realmente, quer realmente desenvolver as suas faculdades psíquicas, o melhor livro é o Evangelho. É o Evangelho. Porque, vejamos bem, esse pessoal médium, antes da doutrina espírita. Já citamos alguns aqui, poderíamos citar outros, não é? Quase todos eles grandes médiums. Paulo de Tarso era um grande médium. Escrevendo as epístolas, não é? Paulo, Pedro, João. João teve a visão do Apocalipse. Todos eles curavam. Eram médiums de cura. Todos eles, os profetas. Muitos dos discípulos tinham as visões espirituais. Visões espirituais saiam do corpo, conversavam com os espíritos, não é? Mas eles se espiritualizaram. Então, vamos entender isto e no último bloco nós vamos dar sequência ao nosso pensamento. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Inscreva-se o canal. Inscreva-se ele.